Abertura 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 Fala aí galera Esse aqui que vem falar de troca saca Então vamos aqui Para mais um vídeo SONIC O SONIC O SONIC ADVENTRY GX Então vamos continuar Onde paramos A gente fez um ponto Da história do Knuckles Onde tivemos a Esmeralda Mestre Quebrada Pelo K0 Zero E agora basicamente A gente tem que achar Os fragmentos Da Esmeralda Da Esmeralda Mestre Então basicamente vai ser isso Todos os episódios A gente caçando fragmentos Da Esmeralda Mestre Eu sei, é bem chatinho Mas eu não lembro da história Do Knuckles ser longa não Eu não lembro da história dele ser longa Então vamos lá Partiu A gente tem que sair daqui né Lembrando Se você gosta de Sonic Adventure Quer mais episódios É só deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho Para receber todas as indicações E também Me seguir nas redes sociais Facebook Instagram Tudo na descrição O canal do HB pode estar indo Card E é isso né galera Vamo lá Só bora Pai por favor Não Tical As Esmeraldas do K0 São essenciais Para a sobrevivência Elas fazem tudo de bom Para as pessoas Mais do que você está falando Você vai usar para Para matar todo mundo Não quero que isso aconteça Não quero que isso aconteça Tá mal pra nada Você é meu pai Casino Casino Hã? Onde eu estava? Voltei a Station Square? O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Vamo lá então Olha de novo a Kryn aparecendo no cassino A gente já fez a parte do cassino? Ah o Sonic e o Tails? Ow Caraca Ahh Entendi o que rolou O que eu falo? Que louco Então parece que a história do Sonic Está interligada com a história do Knuckles Mas parece que também não faz muito sentido Ei, é o Eggman O que ele tá fazendo? Ele está com uma parte da Esmeralda Mestre Ei, volte aqui Vamos lá então Eu acho que na verdade ele estava com a Esmeralda Mas se quer acreditar nisso Eggman, me devolva a Esmeralda Mestre Knuckles Ah, você quer dizer isso? Eu estava certo Estatua Que p*** dele Caos Aquela criatura Aquela criatura que eu vi na minha ilha Parece que Parece que Que p*** ele vai Agora eu vou pegar ele Agora eu vou pegar ele A gente vai pegar ele A gente vai pegar ele A gente vai pegar ele Caos 2 Caraca Legal, a gente não tinha enfrentado Caos 2 com o Sonic Legal Agora vamos ver o que tem que fazer, né Será que é pro clássico pular em cima da cabeça dele? É isso mesmo É o clássico pular em cima da cabeça Só que ele tem esse escudo Então tem que esperar com que ele não use esse escudo Tem que ser rápido Ou esperar ele virar água Isso Não parece ser difícil esse chefe Caraca Pior que É, não parece ser difícil Ô meu Deus Tá, quando ele tá Para Tem que esperar Tem que esperar Tem que esperar Não adianta atacar ele Quando ele tá assim Porque não adianta Aê Eu posso dar soco nele também Ah, faz sentido O Duncan soca Ele não precisa pular na cabeça Ele soca Ah, tá bom Mas Tá, beleza Não é difícil Não é difícil Não é difícil É que eu não conheço bem Aê Boa Consegui Pega o anel de volta Tem mais algum anel aqui? Não Ah, o truque é ficar com o anel só Mesmo Aê Boa Ah, então Ah, então é mais fácil Do que eu imaginei ele É só esperar ele esticar o braço Para me bater Que daí ele vai ficar Que daí ele vai errar E ficar desse jeito Daí eu bato nele Isso Só que dessa vez Fui todo descuidado Quase perco o anel Para sempre Ainda bem que eu consegui Pegar de volta Ah, é um chefe Que não é difícil Só precisa ter um pouco De calma E não sair atacando ele Aê Conseguimos Conseguimos É É É Mas ele nem conseguiu Encostar em mim Você não acha? Estou falando do Sonic O que houve? O que você quer falar do Sonic? A esmeralda As peças da esmeralda As peças da esmeralda Mestre também O que você sugere? Eu tenho uma boa ideia Para nós dois Vamos fazer o Sonic correr Da ruína do desespero Será? Será? Incrível Que o Sonic Tenha feito Isso mesmo Caraca Tu é bem burro Então foi assim Que o Eggman Enganou o Knuckles Então Parece que o Sonic Foi quem destruiu A esmeralda Mestre Preciso encontrar ele Rápido E acabar com ele Vamos lá Então Ah Knuckles Tu é bem burro Eu lembro que nessa parte Onde a gente tem que ir É pra cá Que tinha formado O buraco Quanto tempo de vídeo Ainda está? 11 minutos? Ah Vamos continuar Será isso aqui? Sonic Adventure 2 É claro Vou trazer com todo prazer Ah A gente vai precisar Do cristal de neve Antes Do cristal de gelo A gente vai precisar Do cristal de gelo Antes Então Beleza Vamos lá A gente vai precisar Do Ice Crystal Primeiro Que está bem Será que está ali Na casa do Tails Será que está ali A verdade não é A casa dele É uma oficina Né Uma oficina Aquilo ali é só um emblema Onde que é pra ir Pior que não tem Nenhuma indicação Então Ah, você quer que eu vá para a caverna? Tá, parece que sim. Falou que tem alguma coisa brilhando na caverna. Falou que tem alguma coisa brilhando na caverna. Olha o macaco! Olha o macaco! Olha o macaco! Lá vem o homem macaco correndo atrás de mim. O homem macaco que não tem alma e nem coração. Olha o macaco! Vamos lá, então. Chega de brincadeira. Vamos ver. Parece que tem alguma coisa a ver com essas ruínas antigas aqui. Ah, é a esmeralda mestre. Pelo menos o que sobrou dela. Mas... Não entendi. Nossa, galera. É bem difícil de entender o que tem que fazer aqui sem uma gameplay. Bem difícil. Ou sem souber o que tem que fazer no jogo. Me mata no... Parece que é alguma coisa da caverna mesmo. Será que eu tenho que abrir a passagem? Ou a pedra do gelo? Será que a pedra do gelo não está aqui nessa parte? Vamos procurar, né? Vai que está. Não, não dá para salvar esse macaquinho. E espero que... E acho que ele não ajuda em nada. É só um macaco. Olha o macaco! Oh, meu Deus. Não é nada. Não é nada. Dezessete minutos. Nossa, eu não entendi o que tem que fazer, não. Galera, calma aí que eu vou ouvir uma gameplay no YouTube. É o jeito. Galera, galera. Para tudo. Descobri que eu sou um grande idiota. O que foi? Fui na caverna errada. Essa. Então, calma aí. Vamos nos matar aqui para voltar para a entrada da caverna. Porque não é essa caverna. Que a gente tem que ir. Galera. Não é minha culpa. É um jogo que não dá nenhuma indicação para mim do que tem que fazer. Galera, vocês não vão acreditar. Aonde que é a caverna que eu tenho que ir. É aqui. Meu Deus. Sou um idiota. Aê. Aê. Tá. Para conseguir as luvas. Ah. Isso serve. Pedras. Interessante. E agora, como que eu faço pra voltar? O ângulo da câmera também não ajuda. Tá bom, é agora, como que eu faço pra sair? O ângulo da câmera também não ajuda. O ângulo da garra, qual o botão que é? O ângulo da garra, qual o botão que é? É, eles... Ai meu Deus. Não é o Z. O quadrado bate, então não é esse. Quadrado e X? E aí? 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 Eu buguei? Eu buguei? Agora eu não consigo pegar mais? Não era pra destruir isso? O botão foi pressionado, mas nada aconteceu. É... E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu tô preso aí? E aí? Ah, não vai mais! E aí? É... E aí? E aí? E aí? Bom, basicamente isso, agora aprendemos a habilidade para cavar. As partes que eu vivi...